Mas, cara, ele vai ter que tomar muito cuidado também pra estar ali, um pouco ali do lado dessa Beatrix ali, que talvez ela vai ficar um pouco em risco, né? Porque, pô, o Kufra também é uma possibilidade que poderia passar ali e chegar nela enquanto ela tá carregando ali as habilidades, né? Então, particularmente gosto um pouco mais da composição da RRQ do que da composição da Zeus dessa vez. Bora que bora, que daqui a pouquinho temos a segunda partida para vocês na tela da equipe da RRQ contra a equipe da Zeus. Ô, Rolizeira, agora que eu tô percebendo aqui que o Juliano foi totalmente esquecido nessa segunda partida, né? Foi, foi. Julianozinho foi esquecido, não foi picado. E também eu acho, Rico, que um ponto interessante, cara, que a Zeus poderia tentar talvez, não mais esse jogo, não tem como mais, mas talvez nesse segundo jogo ter substituído, né? Ter deixado o Kirex entrar pro time também. Isso! Pra fazer essa segunda partida, já que o resultado da primeira não foi tão legal, né? É verdade, tem o nosso querido Kirex aí, cara. A gente teve aí o prazer de conhecer ele recentemente, é um cara também, é um hino de ouro, né? Joga muito bem pela equipe da Zeus. E vamos ver aí se a equipe da Zeus nas próximas séries vai dar aí oportunidade pra ele. Por aqui, meus queridos, um bora que bora! Segunda partida na tela pra vocês entre RRQ Akira contra a equipe da Zeus. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à Terra do Amanhecer. Se bora, Rolizeira! Bora que bora, dale que dale! Vamos que vamos, se não dale, dá licença, meus queridos! É isso aí, RRQ Akira contra a Zeus na tela pra vocês, olha o King! Olha o King, vai pra cima, meu querido! É os cabos, cabos, cabos! Já tá com o buff ali do Blue, vai pra cima, fala assim, agora eu se consagro! Três jogadores aqui, dois jogadores da equipe da RRQ agora vão buscando essa informação na selva da equipe da Zeus. Lá vai o King, que agora juntamente com o Luiz vai tentar fazer esse golem de pedra. Já tem um Tekkart também com o Luiz agora tentando fazer uma brincadeirinha lá no buff do Red. São dois contra dois, Tekkart já pra cima. Já utiliza ali a vingança do Tiriano agora o Luiz. Foi no vazio, bola saltitante, vai chegando agora, fechando também o Chiba. Pode enrolar uma treta que ela tá lá! First Blood nas mãos dele! King de fane, meus queridos, é um problema, rolezeira! É, meus queridos, King mostrando aí a habilidade com essa fanezinha garantindo já o fã do Chibold em cima do Ishida. Não deixou farmar, perdeu o Red, atrasou a selva. Eu falo, o Erly da RRQ é muito forte. Tá difícil! Eles sabem que o Saber atrapalha, mas o Saber atrapalha só nível 4, Rico. Vai demorar pra ele ter essa ultimate. E, se ele tiver ultimate também, não vai ter dano nesse começo, né? Então, até ele fechar ali o desespero, a 7 de maio, então vai demorar bastante. E aí, a gente acompanha já o King nessa rotação pra Turtle. Acho que não vai ser contestado, porque o Ishida vai correr pro seu Blue, né? Já que ele não conseguiu fazer o Red, ele tá muito atrasado. Tá muito atrasado e também tem a questão que você mesmo levantou, né? Não tem o nível 4 ainda. Então, pra fazer qualquer tipo de contestação nesses objetivos, é muito arriscado. Não chega a ser um 50-50 com as duas equipes vivas. É realmente vantagem pra equipe da RRQ, já com esse King, com Tekashi também. Então, é um pouquinho complicado pra equipe da Zeus. E aí, tem que esperar um pouco mais o Ishida com os seus levels. Ganhar um pouco mais de XP, de recurso. Pra ver se ainda tem algum tipo de jogo por equipe. Deus jogadores da equipe da RRQ aqui, da rolizeira, aqui na rota inferior. Mas, olha, tem 4 jogadores da equipe da Zeus agora pra tentar resgatar aqui o seu companheiro OneShot. É isso, Biazinha. E, aparentemente, a galera falou que ela poderia estar sendo focada, a Zeus aí. Aí, desceu todo mundo pra dar essa assistência. Devido, ó, a ida do Luiz ali. E com isso, né? Essa informação de que a galera rotacionou pra baixo. O King já vem fazendo esse head aí tranquilamente. Nem vai gastar o seu caçar, gastou. Nem tinha necessidade, né? Mas como ele não tem o conhecimento do mapa, né? Como agente. Então, ele poderia ali, ó. A Esmeralda chegou. Daria tempo. Mas, olha lá. É dano pra cima dela. Chiva, meu querido. Sai daí, Esmeralda. Pegou muito, levou muito dano, na verdade. E obrigado a voltar para a sua base. Jogadores, agora ali lutamos, né? O nosso querido Tekashi vai fazendo esse proxy. Luiz, bola saltitante. Pode agora ser eliminado. Já tá lá a eliminação. Nas mãos da Beatrix. Gusta, Lagusta, pode ser um segundo. Vai pra cima. Consegue sair ainda. Acaba da gaita. Seguem. Seguem. Alô? Seguem. Sai daí. O Givalence agora foi cobrado. Dois contra um. Enquanto isso, será que vai ter resposta da equipe da Zeus? Não. Eles conseguem recuar. E tá aí. O Seguem foi... Me explica aí, Rodizinho. O que o Seguem foi fazer? Foi dar só um tchauzinho ali. Um oi. É, desceu pra ver se talvez iria forçar aquele dive pra cima do Gusta. E chegou ali e viu que o negócio tava tenso, né? Tava fechando o tempo. Ele não viu que tinha ali quatro jogadores ali dentro daquela moita. Ele tentou se reposicionar. Voltou. E aquilo, né? Tentando tirar um pouco de pressão. Aí quando ele viu que o King pegou a Batis lá em cima, já conseguiu tirar a pressão automática que o Gusta tava sofrendo. E detalhe. Tem a ultimate da Lolito Saigen, hein? Vai vir a ultimate estratégica. Trevolos agora. Baluate o guardião. Dá pra cima de caixa. Utiliza as suas coisas. Ele vai. O Trevolos agora é obrigado a se reposicionar. Levou muito dano. E aparentemente, mais uma vez. Mais uma turma. Fácil. O Free. 0,8% para a equipe da RQ. Calma. Tem agora a explosão. Número 1. É o Trevolos. Ele não voltou pra base. Ele fez a surpresinha para a equipe da RQ. Eita! Eliminação. Luiz vai pra cima de novo. Mais uma vez. São dois jogadores. Três agora. Tentando que dive. E esse é o Bãozinho nas mãos dele. Rolizeira. King. Não é o rei Valtero Carlos. Mas é um rei. É o rei. É o rei. Brabíssimo. King é o nome dele. Essa fã dele tá criminosa. Tá mostrando qualidade. A C. E o brabíssimo menino. A gente acompanha. Ele tá 4-0. E olha ali a luta. Com o Shiva ali. Não vai sair nada demais. Ele não vai querer essa troca. Lâmina do desespero na mão do Nishote. Vai tentando já trazer o seu primeiro Whitney aí pra via. E aí a TF maravilhosa, né? Olha o Saigon. Fez uma linda ultimate, né? Com a ultimate que ele roubou da Lolita. Ele explodiu o Nishote. E aí o Kingzão só passou na back picotando, né? Passando ali o facão. E a gente vê o Luiz agora já rotacionando com o Kufra também. Já tentando pegar o posicionamento dos jogadores. Ele que tem o papel de cancelar essas ultimates da Lolita, né? E sempre também pegar esse posicionamento. Gusto acabou de fechar a caçadora. Provavelmente tá indo pro Golden Staff. Daqui a pouquinho temos um Claudio. Carlinha, seis minutos de jogo. Três de mil já de ouro a favor da equipe da ERQ. Nos abates também 5x2. Tá? Já a equipe da ERQ já mais uma vez tentando repetir o que foi a primeira partida, né? É a ERQ fazendo o que eles fazem de melhor. Meu Deus. Amaciou a Cade. Vai lá, Cade. Que é acelerar o early game, né? Garantir vantagens logo cedo. E depois só jogar aí em cima dessas vantagens e esnobar lá. Luiz. Luiz. Seguem. Hum. Ultimente agora com o Ratatatá. O One Shot consegue a eliminação. Já tem força reunida. Eliminação agora nas mãos dele, meu querido. O Gustala Gusta. Double kill nas mãos do Claudio. Só love, rolezeira agora pra esse Claudio. Só love, meu pit monstro. Brabíssimo Claudinho. Chegou ali na back. Sem o Buchecha, né? Aproveitou muito a ultimate aí do Saigen, né? Que roubou a ultimate da Lolita. Então ele devolveu na mesma moeda. Aí a gente viu ali agora a Turtle sendo feita. E tá lá. Novamente o King. Olha lá. Vai pegar. Vai pegar, hein? Se não é a bênção da bota invisível, ele tinha jogado e tinha pegado a Kill, hein? Ah, eu tô achando engraçado o negócio aqui. O Tekashi. O Tekashi tá de Tammus. Ele amacia a carne pro King só chegar e dá ali a finalização. One Shot. Ai, meu querido, rolezeira. O One Shot perguntou pro Gustala. Tem TV de plasma? Ele responde. Não, só LED. É, complicado, né? Pagou pra ver. Ele queria garantir a entrada de graça dele lá pro circo de Soled, né? Não tinha muito o que fazer. Não dá. Garantiu. E aí, Junzão agora vai fazer da Clean Wave. Ele que tá com um KDA interessante, né? O 1-0-1. Ele é o único que não morreu da Zeus ainda. Tá bem posicionado. Vai tentando, né? Segurar a play com o Xavier. É um herói que tem uma boa Clean Wave com o Soul Mate, né? Dá pra ficar lutando toda hora. Tentar miar os jogadores. Provavelmente já deve ter fechado seu relógio, seu livro pra ali. E a gente acompanha agora a RQ Akira trazendo aí. Essa queda da última T2, não. Só tem a do mid e vai caindo mais uma T2. São 5 torres a 0 nesse momento, Rico. Ou a 1. Tá difícil pra Zeus nesse momento. Construtora RRQ, meu querido. Vamos demolindo tudo por onde passamos. 9 a 3. T2 agora apenas o mid de pé ali a favor da equipe da Zeus até o momento. Daqui a pouquinho, 30 segundos, tem mais uma T2. Ainda tem até muita T2. Não sei se a equipe da RQ vai deixar todos e vai realmente já para esse Lorde. O fato é, 9 a 3 nos abates. Quase 9 minutos de jogo. Peraí, 27 com 19, matemática, telecurso. Quase 10 mil de ouro. Tem 8 mil de ouro ali, Carlinha. Vantagem da equipe da Z... Da RQ. Vantagem da RQ, que a gente já vê ali pelo posicionamento da equipe, que inclusive já limpou toda a selva ali na parte inferior do mapa, já vai se direcionar para o Lorde. Então, já fez a limpeza ali na selva do inimigo, então a Zeus não tem muito o que fazer ali. Se for ali, vai ser só para enfiar a cara e conferir se a RQ está fazendo o Lorde. Mas a equipe já tem domínio praticamente ali de toda a região para ele executar o buff. É, tivemos ali a ultimate da Lolita, não pegou aí ninguém e agora tem o Lorde. Não é o Lorde aprimorado, mas mesmo assim a RQ não quer saber. Vai para cima enquanto tem 3 jogadores, 3 jogadores da equipe da RQ agora fazendo essa pressão na rota do meio. Já tem o Lorde garantido, pode vir agora o push final, meu amigo do Rollizera. Tudo planejado pela equipe da RQ. É, meu Pitty, vamos que vamos. Travelos gastou ali uma ultimate, né? Tanto quanto interessante. Talvez ali acertou a Natália ali. Complicado, acertou a Natália abraçada com o meu pai, não entendi bem. Agora a gente vê aí o Luizão já, né? Fazendo aquele domínio de selva, não tem mais como a Zeus ter domínio da sua selva, su-selva e smi-selva. A gente vê agora o Lorde na parte inferior e o Luizão fazendo aquele engage para tirar a galera de perto da torre. Está lá, última T2 no chão e a RQ Akira vem para abrir linha de T3, Rico. Linha de T3 agora. Lá vem, RRQ. Sente, sente, sente a pressão. Não é o Lorde do Pei, mas mesmo assim ele já está lá na torre. Já dá muito dano. Será que vai cair não? A equipe da Zeus agora já tem a vingança do Tirano. Meu equipe do Luiz já tem uma bola forte de frente também. Mas ele agora fica muito esforço. Lá vem para cima. O monstruoso nas mãos do King, meu querido. Eliminação. Pode vir mais um agora, Chifa. Sai daí, meu querido. É obrigado a você posicionar. O Tecaxi, perdão, também sai só. O limite da honra. Que teamfight foi essa, Roli? É! Eita! Esmaiper que fala, Rolizeira! Sinta a minha luz! É, meus queridos. Xavierzinho mandou a braba. Mandou para o Luiz. Retorne ao pó, meu querido. Kame, não tem como. Junzinho aí, brabíssimo nessa ultimate. E olha o Saigen. Opa! Saigen tem a ultimate da Bia para Clean Wave. Que gameplay. Que lindo, né? 10x4 nos abates. 37x25. Nesse momento, é mais de 8 mil, Kakaroto. Ó, o Jun chegou ali e conseguiu a snipada. Ele falou assim, olha, tá bom isso aqui, né? Você tá pegando o head? Quase que ele pega. Garante ali o head. Ele rouba o seu próprio head. Quase que ele rouba o seu próprio head. Mas a equipe da RQ ainda conseguiu garantir o head dos outros, né? Muito bem, hein, K? Só garantindo ali o buff da Jay. Todo mundo sabe disso aí, essa armação. Mas olha, a equipe da RQ tá juntinha. Juntinha. A gang da Zeus. Não pode mais sair da sua base praticamente, Robzy. É, fica difícil, Ricão. Momento complicado agora. A Zeus agora vai entrando naquele modo tartaruga, né? Fica ali tranquila. Apenas, é... Tímida, né? Não pode sair muito dali. Não tem conhecimento do seu mapa. Sempre também fazendo aquele roubo, né? De ultimante o Saigen aí da Lolita. Então, com medo da galera entrar, fazer aquele face check na Bush e acabar encontrando um Saigen lutando. Então, a galera aí da Zeus fica bem complicada dela conseguir, né? Fazer esse face check. A gente acompanha a Lorde Khan agora, Lorde aprimorado e provavelmente não vai ter contestação. A não ser que... Olha agora a fúria do Tirano. Quase, quase, quase. Não consegue conectar ali. Já tem mais um Lorde. Esse sim já é o aprimorado. É o Lorde aprimorado. É o Lorde do Pei. É o Lorde do Tei, do nosso criante Kishang. É o Lorde do Xablau. Já foi garantido pela equipe da RRQ Akira. O Trevalos foi ali, foi verificar, beleza? Já falou sim. Galera, não tem mais Lorde, hein? Não tem mais Lorde, não tem mais Red pra gente também. É tudo da equipe da RRQ Akira. Enquanto isso, tem o Tekashi e o TIVA. Força conjunta. Põe o Buta Lagusa agora pra cima. Holograma de batalha. Esse se reposiciona. E lá vem ele. Lá vem o Lorde. O time do Xablau é pra tentar um Clean Wave um pouquinho mais efetivo. Não dá tanto certo assim pra equipe da Zeus. E lá vem. Lá vem, ae. Lá vem. O time do Xablau é pra tentar uma equipe da RRQ. Eles não querem saber. Tekashi faz essa fronte. Também tem melhor contra o Tekashi. O Salacusa tá um pouquinho mais atrás. Escozando no meu nome. Já tem bola saltitante também. Estunado o Luiz juntamente com o Seguin. Ultimate do Xavier. Leva muito dano o Luiz. Calma, 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 Luiz. Sai daí. Sai no limite da honra. Mais uma vez o Seguin foi imobilizado ali pelas habilidades do Xavier. Luiz, meu querido. Bola saltitante. Lá vem o Lorde. Pode ser agora. Tive do Xablau. Segundo 5. Mas não consegue nada. Lá vai agora o Salacusa pode ser tocado. A equipe da Zeus foi dizimada com isso. A RRQ Akira garante 2x0. E continua invicta na MPL Brasil, Rolly. É, meus queridos jogão da RRQ Akira 2x0. Bem limpo, bem clean, bem tranquilão. Kingzão mostrando essa fanzinha brabíssima. Que composição, que gameplay. Foi lindo de se ver. E tá aí. Vitória na tela pra vocês. Podem comemorar, torcedores. Tome foi.